Pegou! Pegou bem. Serpente negra, ela desceu a parede assim, tá ligado? É por isso que eu quero ficar aqui, pra ele subir, tá ligado? Aí eu tô com o negócio. Ó. Ó, chegou o outro. Deixa ele vir. Oxe, eu tô pesado. É o mesmo cara daquela hora. Oxe, GG, isso aí morre rápido. Bora, bora. Só merece que o outro venha, né? Deixa eu dar a escada. Vou farm aqui, né? Nossa, esse aí morre muito rápido. Tu vai matar ele, pô. Cuidado. Tem um pouco de pena. Não, mano. Que isso? Eu vou botar a bombinha negra aqui. Que mané pena? Ah, ele vai morrer pra bombinha. Ah, merda. Ele usou o negócio. Tu não tá manjando das bombas, não, pô. Nossa, agora eu vou manjar. Ó. Ai. O cara tá tomando só vestido na cara. Levamos, levamos. Ah, ele deu red kit. Deu red kit, deu red kit. Mas como? Ele não teve como usar o cristal. Acho que ele quitou, meu amigo. Então, ele quitou, ele quitou. Esse aí puxou a tomada. Foi. Puxou a tomada. Eu vou pagar a bunda aqui da escada. É, ele devia ter vindo. Ele não tinha vindo daquela vez. É, tá lá. Tá lá. Ele devia ter vindo. O amiguinho dele chegou. Não dá pra usar aquela bombinha de costas, não? Tipo, vira assim e joga, tá ligado? É, até dá, né? Só que eu não tenho. Mas eu não tenho aquela bombinha de costas também, né? Só tem a faca, mas a faca eu tô com medo de cair lá embaixo. Eu vou botar o anel do gato. Ó, outro. Se eu cair daquele embaixo com o anel do gato, eu morro? Eita, eu acho que não. Mas melhor eu não... Eita, mas é... O problema é que eu vou cair, aí vai se soltar e me dar um plano de ataque. Eita mesmo. Eu sei que eu vou cair bem embaixo dele, né? Então... Ó, o carinha tá aqui. Ih, acabou meu buff. Só o de raio agora. Beleza. Vou ter pena, né? Eu toquei a faquinha nele. Eu vou ficar cuidando aqui pra ele não subir. Beleza. Ah, vou nada. Eu vou ficar aqui não. Cara chato. É chato, carinha. Ih! Nossa! Como é que foi? Tomou Braxtraps. Não é, foi muito eroso. Eu já vou me recuperar. Deixa ele vir pra cima logo. Ih, outro veio. Eu acho que ele viu minha vida. Outro veio, outro veio. Meu Deus do céu, velho. Me abandonaste assim não, velho. Eu caí. Tô voltando. Cadê tu? Ah, caí de volta. Caiu onde? Não, eu tô aqui. Eu tô contigo. Eu passei também. Temos que levar esse cara aqui. Tá aqui onde, velho? O cara que... O cara que tu... Vem pra cá. Eu tô com os invasores. Ué, ué. Eu tava aí sozinho do nada. Eu tô com os invasores. Tu some. Vem pra cá onde eu tô. Olha, olha em volta, velho. Desloca a mira do cara e olha em volta. Tô olhando. Vamo aí. Tô com a mira de arcoo, vamo. Eu tô com os invasores. Tô com os invasores. Ué. Tô com os invasores. Isso aqui é o cara e a covarda, velho. Esse aqui a gente já levou. Vou dar a lavar dali. O quê? Eu tô me mandando super atrasado aqui. Olha, cara, tá jogando faca em mim, velho. O cara aqui tá estilando, né? Ah, pelo amor de Deus. Tem um sentinela, pô. Em algum lugar. Toma, usei esse na frente. Te ajudei, te ajudei, te ajudei. Boa, boa, boa. Quase que eu level, velho. Nossa, eu quase... Eu tô fugindo do cara aqui e tentando te ajudar. Vou acertar o parry do cara aqui. Acertei o parry do cara aqui. Ah, que cara chato. Ah, se fosse aquele... Ah, levou o parry de novo. Você levou o parry de novo? De novo do cara, velho. Mas o meu, velho, meu era pra ter dado. O meu parry era pra ter levado. Eu tô sem vida. Ah, eu tenho benção divina aqui, vou usar. Levei, toma, vagabundo. Eu e o cara aqui, né? Eita, eita. Não vou morrer. Cadê tu, velho? Corre, corre, corre. Cuidado, cuidado. Levei. Eu tava usando... Eita. O cara que deu o parry, ó. Nossa, esse aqui é pro. Temos que levar esse carinha. Levei pro. Mas ainda bem que a gente levou aquele carinha lá. O da escada. Uh, levamos. Não. Como foi isso? Peguei. Não, não. Mete, mete. Ah, meu backstab ninguém dá, meu backstab. Ah, eu tenho outro cara aqui. Que é esse aqui, velho? Outro já. Que isso? Cadê o sentinelo? Ah, eu tenho outro cara. Ah, peguei meu, meu. Bora ficar nesse aqui que eu acho que é o mais fraco. Ah, o cara me atrapalhando. Cuidado com o outro, né? Cuidado com o outro que eu tô... O cara me atrapalhando. Sozinho aqui com ele. Matei. Não acredito. Tomou um point down. Nossa, se tu matou tu grava. Grava tua parte aí. É quadrado e é... Sherry o quê? Quadrado ou triângulo? Tu espera aparecer o quadrado, né? Que ele fica cinza. Aí tu aperta o quadrado. Aham. O cara tava com negação ainda, velho. Hum, GG. Isso aí eu acho que dá pra levar um parry. Que é... Delanceiro. Ó, chegou outro girão. Não. Que mentira. Vou ter que equipar a bomba fraquinha, mano. Ih, esse aqui tá mais... Ó, o do Void aqui. Peraí, eu tô bufando minha arma ou o Void? Bufei. Ah, não conseguiu. Nossa, ficou congelado aqui. Eu vou levar o caninho aqui. Cuidado aí, pô. Cuidado aí, pô. Levei, levei, levei. Já vou usar o extra daqui. Ai, nossa, eu defendi. Meu Deus, eu defendi, velho. Que... Acabou com o mixar a mina inteira. Se ele tá perto, ele acertar um crítico. Ih, esse aqui tá com pouca vida. Dá pra não levar. Fone de ataque. Vai nele. Não, pra onde é o ataque, vacilou. Ele só dá um ataque com a lança. É, tem medo de spamar. É, esperto. Ah, não. Como é que o joguimento tava do lado dele? Outro cara com a lança. É o cara que eu ia dizer que ia dar o pé. Bora ver se ele dá o ar. Vai pra cima, vai pra cima. Tirou tudo da mão pra correr ou... Tirou pra correr mais rápido. Ah, foi. Peguei no brilho de ataque. Olha o dano combinado. Peguei... Oxi, como é que ele não morreu? Ah, o brilho de ataque nunca vai. Vai não, pô. Ih, só tem x2z. Aê, elevando. Boa. Tô que matar esses caras pra mim ganhar meu... Os extras de novo também. Meus extras. Ai, ai, ai. Morri, morri. Quase que morri. Eita. Ai, que bom que ele não veio pra cima de mim, viu? Porque, nossa... Não, eu vou falar. Nossa, eu tô querendo falar pra ele dele, não deixa. Ah, vou feio. Não tô à frente. Novo, bom. Leva aí. Agora levei. Toma. Que é isso, velho. A gente zerou a área. E aí, pô. Achei que a gente dominou essa área aqui hoje. Dominou.